Ronaldo Armagedon O som e a fúria de Myron Cesar no Camaro V8 Blower O som e a fúria de Josimar Udeman no Opala V8 Nitro Pista liberada decide-se agora o grande campeão da prova Que estremeceu mais uma vez o chão, as estruturas E a sua emoção na arrancada brasileira Na maior transmissão de arrancada deste esporte no país Direto de Balneário Camboriú Sediando a quinta edição do Armagedon Agora é a hora da atenção Jefferson Kerr de joelhos aqui no nosso estúdio neste momento De joelhos aguardando a definição O momento de soltar o grito do campeão do Armagedon Enfim chegou a hora, Jefferson Kerr Os dois superando seus dramas O Dema que teve problema de freio O Myron, problema de superaquecimento de câmbio Lembrando, não pode queimar largada Não pode atravessar a linha central Não pode vacilar Não pode dar nada errado nesta largada decisiva O plafo do Nitro E do carro do Dema E o rugido do Blower do Camaro de Myron Cesar E o som ambiente de presente para você A emoção toma conta no sofá da sua casa Atenção, é agora Prenda a respiração e aumente o volume Vamos nessa Disparo na frente do Myron Cesar da recuperação E o Dema vem para passar o Myron no detalhe E agora passa na frente Josimar o Dema Lista Passa na frente Josimar o Dema Acendeu o pinheirinho do lado direito Josimar o Dema é o primeiro bicampeão do Armagedon Está mantida a hegemonia da lista A área 43 venceu Josimar o Dema Por um palmo lá no final Com isso o título de Josimar o Dema Vem aí o tetracampeonato para a área 43 E o bicampeonato de Josimar o Dema Campeão do Armagedon 2021 Vai daí Pepe Meu Deus do céu Agora o coração veio na loucura Todos sabem nós estamos aqui no Armagedon Mas eu sou parte da lista A área 43 É uma grande